Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem demais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGonet. Estamos com R$2.000. Pessoal, estamos aqui em semana de descontos aí de caixas limitadas aí, cara. É... 40% de desconto. É... Ao Limitade Edition Cases. 18 horas aí. 40% de bônus. Código C4. Dei uma bugada aqui. E, mano, seguinte. Bora lá. Mais um vídeo aí. Os vídeos estão saindo tarde. Mas por enquanto até hoje foi isso. Agora a partir de amanhã volta ao normal, beleza? Junto com os sorteios no Discord. Mano, é o seguinte. R$2.000. Hoje eu vou abrir de novo, cara. Eu vou insistir nessa caixinha aqui da Grit of Pyramid. Porque... Algo me disse que essa caixinha ainda vai dar muito bom pra gente aí. Ativamente ela não tem dado bom no dia que a gente testou. Mas quem sabe, né? Olha. Ó. 200. Pagou duas caixas. Pagou uma caixa. Quase pagou. Quase pagou. Metade. Duas caixas. Pagou. Não, não. 1.082 e gastamos 1.120. Ótimo. Cara. Código C4. 800. Não daria pra gente abrir ali, cara. Ainda sobrava, então. Foi pra fit essa abertura. Foi pra fit pra caramba. Vamos pra Sky Knight. Outra caixinha nova aí. Bora aí abrir. Uns 300 dólares Sky Knight. Uns 400 dólares, na verdade. Night Witch. Duas. Três. Night Witch. Quatro. Night Witch. Gastamos 100 e... É. Perdemos... Cara, perdemos um pouquinho ali. Tirando o bônus, perdemos um pouco. Podia ter sido bem melhor pra gente. Vamos abrir mais dela aqui. 134, deu um pouquinho melhor, só que ainda deu ruim. Tirando o bônus ali, fica bem pertinho. Mas não foi bom. Podia ter sido bem melhor. Tá. Mesma coisa, cara. Essa caixa, ela meio que fica nesse valor, velho. Fica aí 120. Não é bom. Tem que ser melhor essa abertura, mas... Tá bom de ser uma das piores caixas do site, né? Uma caixa razoável. Mas podia ser bem melhor, cara. 140. Ela é essa média mesmo, cara. Ela dá uma mediazinha ali, não muito boa. Vamos aproveitar que a gente tá com um monte de skin repetido aí. De contrato antes disso, só vamos abrir aqui 4M4, modo rápido. Eia, quase, velho. Quase, quase. É agora? É agora? Uia, velho. Nossa, faltou um pouquinho de sabão ali, velho. Vamos fazer um contrato, começar primeiro com essa zigo aqui de 9 dólares. Hoje é tudo ou nada, pessoal. Uma loucura. Tudo ou nada, velho. Contratão, contratão. Essas zigo é igual aqui. Temos 64 dólares. Pode vir 16 a 259, velho. 19. Horrível. Beleza. Horrível. Vamos pegar essas Midnight Storm aqui. Midnight, Midnight, Midnight. Midnight, Midnight. Essa daqui é cara, 20 dólares, tá? 20 dólares. Deu 205 a 51 a 800. Vem 600 aí pra gente, vai. 600. 780. Que isso, deu muito bom, cara. Mano, foi muito bom essa abertura, gás. 780 foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos com as outras Exércitos aqui agora. Vamos lá. 58 dólares. 14,232. É. Bem ruim. Vamos em 4, vai. Mano, só aquele contrato ali já deu um nice pra caramba pra gente, cara. Foi um contrato absurdo. 69, 256, 160, beleza. Beleza. Eu vou reclamar não. O contrato hoje tá top. 125, 501. 95, tá? Deu ruim agora, não foi bom. Sobrou a chance daqui. Essa. E essa. E o resto eu vou deixar que são tudo skins caras. E... 109, 400, 300. 213. Mais um Profit, mano. Contrato hoje, deu, hein, guys? 2.300 Profit hoje. Mano, mesmo abrindo que nem louco no contrato, é o Profit. Ganhou uma faca de 700 dólares. Contrato hoje top. Só contrato top aqui no CSGO.net. Deu muito bom hoje. É isso, então, guys. Valeu!